Oi gente, na Lígia Araújo Leite, estou falando com vocês hoje de outro estado Estou falando com vocês do estado de Goiás, num pequeno município chamado Trindade Então, muita chuva, já tentei fazer esse vídeo três vezes, a terceira vez choveu bastante Nós tivemos que sair correndo para recolher as roupas do varal Então gente, é com imenso pesar que eu digo que no dia 1º de novembro eu perdi a minha mãe Era o único seio que eu tinha, apesar de mais de 10 anos sem falar, sem ver, sem participar do Natal Sem participar do Ano Novo, não por falta de interesse meu, nem dos meus filhos Mas foi uma espécie de isolamento que nós sofremos, né? Eu classificaria até como alienação parental O que ocorre é que as pessoas podem limitar fisicamente umas às outras Mas não limitam o acesso ao coração e nem as nossas orações uns pelos outros Eu sempre orei tanto por minha mãe quanto por minha filha que viveu com ela esses anos Sou grata demais a ela E de toda maneira, minha mãe foi uma boa mãe Ela era uma mulher muito tranquila, muito firme Não lembro da minha mãe histérica, gritando, neurótica Tinha um controle emocional muito bom Exerceu as suas funções como funcionária federal De uma maneira, assim, louvável Se aposentou por tempo de serviço E de maneira que a gente tem que sentir orgulho, não é? Problemas, eles são existentes E a gente vai sentir muita falta Realmente, eu sinto muito porque o Wilson e o Zumira não tiveram essa referência, né? Eles tinham o direito, esse direito foi tirado deles Mas é aqui mesmo que esses acertos serão feitos, né? Deus é presente em nossas vidas e todos os momentos Bom, o que ocorre? Eu não tenho como ficar fora de ativismo Eu estou gravando esse vídeo, eu estou até de qualquer jeito e tudo Mas o importante não é que eu aparente Nem que eu seja bonita Nem que eu seja elogiável por questões estereotipadas Mas vamos lá ao que interessa nesse vídeo Em relação ao conteúdo ao qual ele se destina hoje Bom, hoje, desde que nós chegamos Nós chegamos aqui, fomos morar numa casa muito grande Muito grande E eu estava enfeitando já o corredor dessa casa Já fazendo planos de convidar minha mãe e minha filha Para passar o Natal conosco Tem muitos anos que nós passamos o Natal sozinhos, né? Muito triste E a maioria das vezes sem condições E a gente queria que esse ano fosse diferente, não é? Então, eu estava aqui já no tempo Não sabia que ela tinha a neoplasia maligna Que ela estava com câncer, né? Vamos falar de forma clara Porque as poucas notícias que eu recebi daqui Era que ela estava bem Então, nós já não estamos mais nessa casa Tivemos que nos mudar Nossas condições ficaram um pouco mais graves, né? Nós mudamos para uma casa menor Mais localizada, mais no centro Onde a gente pode fazer deslocamentos necessários De maneira mais rápida e fácil Então, na outra casa Um certo dia, o Wilson saiu Para comprar alguma coisa na vendinha, na esquina E se deparou com um quadro, né? Triste Era um gatinho, um filhotinho, bem pequeno Estava sendo atacado por dois cachorros O Wilson entrou no meio Resgatou o gato E entrou correndo dentro de casa Empurrou o portão Falei, o que está acontecendo? Aí, quando eu vi ele com o gato Eu repreendi Porque quando eu saí de São Paulo Eu disse que jamais nós adotaríamos outro gato Jamais Outro pet E ele entrou com o gato Eu falei, o Wilson foi falado Que isso não deveria acontecer Ele falou, não, mas Eu vou arrumar uma família de adoção Se eu deixasse ele lá, ele ia morrer Os dois cachorros Estavam em cima deles Ele não tinha nem para onde correr Eu custei a tirar ele de lá Muito bem Passamos a cuidar em respeito A decisão do Wilson Carlos Que é o membro dessa família E eles já publicaram o gatinho Para toda a cidade Para todo lado Para que alguém que se interesse Venha ficar com o gato Depois desse evento Houve a notícia Por uma casa Eu não fui avisada do câncer Da internação dela Em estado de urgência Ela foi direto para a UTI Cirurgia Eu não fui avisada do velório Eu não fui avisada do interno Nem da missa do sétimo dia Por parte das pessoas que sabiam Nem todos foram avisados Assim como eu também não fui E por um acaso Por uma rede social Eu conversando com uma pessoa Dizendo sobre o que eu pretendia fazer E que eu pretendia procurar Minha mãe Para a gente conversar E tudo Ela pediu meu telefone Imediatamente E nessa ligação Ela me comunicou Eu saí da casa onde eu estava Não é novidade, né? Mas no final de ano Assim, abençoado E fomos para uma casa menor Estamos em uma casa menor Trouxemos o gato Até que ele tem uma família Não é? E aqui Estava chovendo muito Quarta-feira Chovendo E um gato Miano, miando, miando O miado foi ficando fraco Fraco, rouco E eu falei O Wilson vai lá E olha Parece que é um filhotinho O que está acontecendo? Ele foi Já trouxe o gato Mãe, está molhado Estava na chuva Esse gato estava miando O gato não tem nem dois meses Ia morrer Dois dias depois Aliás, dois dias antes desse evento O Wilson foi sair de manhã E bateu palma na vizinha Eu já falei Alguma coisa aconteceu, né? E eu fui lá Porque não é de chamar a vizinha Eu fui lá olhar Uma gata branca Com as patinhas esticadas Morta na rua E a vizinha saiu Já entrou em pânico Meu Deus Meu Deus E já chamou a gata pelo nome E eu Meu Deus É dela a gata Aí ela leu pra mim E eu falei Ô vizinha O que foi? Ela falou Ó Ela estava amamentando Cinco filhotes O que eu vou fazer? Eu falei Deus proverá E morreu a gata Ainda tinha marca de sangue No asfalto Que a pessoa atropelou E arrastou a gata Até o meio fio Isso foi Dois dias depois É a gatinha Que nós acolhemos Miando, miando Miando lá na porta Humanamente é impossível A gente se fazer de surdo Diante dessa situação Isso foi na quarta-feira E Aí nós recolhemos E colocamos a caixa de areia A água A ração O leite E Tudo que ela comia Ela obrava verde Tanto vomitar Quanto Defecar Era líquido E verde Três dias No terceiro dia O meu filho Falou Mãe Vai lá no centro Administrativo E pega um cartão Eu não tenho condição De pagar Você não tem Ninguém tem Pra poder levar Pra vida E dar uma olhada nela Que ela vai morrer Se ela continuar Assim Eu peguei Fiz o soro caseiro Começamos a dar o soro caseiro Na seringa Pra ela Quando foi de tardezinha Minha filha já estava Em pânico Mãe a gatinha vai morrer Falei Não melhorou Não Melhorou muito pouquinho Falei Então tá Então vamos ali Aí fui na farmácia Conversei com O farmacêutico Lá Que era formado Não é Não era farmácia Pet E falei Olha O quadro dela É assim 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 Eu já fiz O soro caseiro E ela tem Eu tenho que fazer Com que retém Alimento No organismo dela Suficiente Pra Pra poder Ter as substâncias Necessárias A ela Até segunda-feira Que eu consegui Uma consulta Gratuita Pra ela Segunda-feira Lá na faculdade Goiás No hospital Veterinário Lá Que é Que é conveniado Com essa faculdade Então a consulta Dela É gratuita Aí ele falou Assim Então você vai Dar Uma medicação Que a gente Sempre indica Aqui Que é o Bromoprida Bromoprida Duas gotinhas Eu vim pra casa Com o Bromoprida Coloca Numa colherinha De café Pega uma seringa De 3ml E aspira E na boquinha Dela De 12 em 12 horas Meu filho Veio com soro Continuou soro Veio com leite Continuou na seringa O leite Quando foi no dia seguinte Ela tava melhor Aí a gente começou A observar Ela ia Comia E não mais vomitava E nem tinha diarreia Quando foi no domingo Ela tava melhor Mas aí ela tava Tão faminta Que ela ia Toda hora Ela ia na ração E a gente observando E nada De diarreia Nem de vômito Aí quando chegou Hoje Nós pegamos Desde sexta-feira A água dela É mineral O leite É sem lactose Não tive condição De comprar o leite Estética 60 reais A caixa Eu não tive Então o leite É sem lactose A água É mineral A ração É a ração Melhor possível E o isca Como eles Sugeriu Da sachezinho Ela não aceitou Não forçamos E o É isso A ração A água mineral O leite Sem lactose E ela Assim Um apetite voraz Né Tipo Uma compensação E aí Eu cheguei hoje Na veterinária Pessoas boas Uma profissional boa E ela me perguntou Do quadro Eu relatei Ela disse Então não há Não preciso colocar Aqui que é um caso De emergência Eu falei Se não mais Porque já houve O contorno Da situação Mas ainda tem que Merecer cuidados Para saber O que tem Como é que é E tudo mais Então ela fez O exame clínico Né Ela tinha Ela em uma Estagiária E depois do exame Ela virou para mim E falou assim Olha Seria necessário Ou é necessário Coletar o sangue A senhora permite Eu falei Claro Eu tenho que permitir O que é necessário E coletando o sangue Ela conversando Comigo E eu vou fazer Eu vou pegar Hemograma Vou mandar para o laboratório Tenho que ver o valor Construir o valor Para falar para a senhora E além desse exame Tem um outro exame Que é para ver Se ela tem AIDS E se tem A leucemia Eu falei E esse exame Também é pago Ela falou É Falei Olha para mim Por favor O valor Desses exames Né Aí ela terminou Tudo Aí veio O hemograma 60 O exame Para ver se tem AIDS Leucemia 180 E o exame De FESA Ainda não consegui Ver o valor Eu falei Eu vou falar Com o meu filho Para a gente Ver o que a gente Vai decidir Em relação Mas eu falei O sangue Vai ficar aqui Até nove horas Amanhã A senhora me dá Resposta E vai para o laboratório Senão só vai No outro dia E E aí Encerrou a consulta Eu sentei lá fora Para esperar o Uber Que foi o Uber Para ir Para voltar Minha filha Chamou o Uber Três, quatro vezes Eles cancelaram Três, quatro vezes Falando que tinha Um filhotinho Um gatinho Eles cancelavam Aí as meninas Falaram Não diz que tem um gatinho Só chama o Uber Aí chamou Aí esse veio A gatinha Um quilo Embrulhadinha Dentro da cestinha Assim Eu peguei Ela abracei Não dá problema Nenhuma Muito pequenininha Para dar Produzir qualquer dano Muito fraquinha ainda Né E aí Nós pagamos o Uber De volta Né E assim Eu estou fazendo Esse vídeo Gente Para mostrar Que isso só Pode ter Alguma coisa Errada Nessa incoerência Meu filho Conseguiu Essa consulta Porque ele é Cadastrado No Cade Único Nós somos Pessoas Eu não tenho Emprego Meu filho Está fazendo Experiência No trabalho Minha filha Não tem emprego Nós somos Nós somos Pessoas Pessoas Sem renda Nós somos Pessoas Pobres Que estamos Prestando Um serviço Ao município Agora A questão É essa O cidadão Pega um animal Desse Indefeso Que está Em estado De vulnerabilidade Total Para tratar Não paga Consulta Mas tem que pagar Quase 300 reais De exames Isso não existe Não tem Não tem Uma lógica Plausível Me dê Uma lógica Não tem Então O que tem que fazer O prefeito Desse município Ele tem que abrir Um centro De acolhimento E recolhimento De animais E principalmente Ele tem que Vincular isso Ao ministério Público A família Quer o atendimento Do animal Então Nesse centro De acolhimento Vai ter a consulta Veterinária Vai ter a farmacinha Para doar Os exames Necessários Vincule A faculdade Ao curso técnico De laboratório De análises Clínicas Aos biólogos As faculdades Vincule E monte o laboratório Da mesma forma Que a faculdade De escola E aí sim O cidadão Vem e cadastra O cadastro Que fica Na secretaria De Da localidade Do estabelecimento Né Da unidade Traz a foto Do animal A foto do animal Os dados Do animal Os dados Da pessoa Que vai fazer uso Que é o adotante Do animal Tudo direitinho Certo Então aquela pessoa Vai levar o animal Ele vai ter consulta De graça Remédio de graça Exame de graça Então aquele animal Ele não tem que ser Achado Abandonado Na rua Nas BRs Ele não tem que ser Achado Morto Ele não tem que Sofrer Danos Lesões Porque ele está Tendo todo O amparo Do município E quem sabe Do estado Então não há Desculpa Para aquele animal Se tornar um animal De rua E aí Quando fizer Esse cadastro Essa Essa Vinculação Tem que ser enviada Para o ministério Público Eu fiz muito Tempo de ativismo Na cidade Chamada Ipamerim Goiás Demorou oito anos Para o ministério Público cair na realidade Verificar que É uma cidade Com muitos animais Muitos animais Pelas ruas Abandonados Eu estou dizendo Pets E abriram lá Um centro De acolhimento De animais Mas abriram Então da mesma forma Que o ministério Público Vincula A prefeitura A participação Nesse lado da cidade Que está também Ligada à saúde pública O ministério Público Vai Obrigar De certa forma O cidadão Assumir a responsabilidade Ele não foi forçado A adotar o animal Se ele está Com o animal É por livre E espontânea escolha O animal Ele não deve ser mantido Com o cidadão Enquanto for bonitinho Limpinho De lacinho Na condição Às vezes Que ele adotou E eu vou falar Uma coisa para vocês Eu não adoto Mais pets Mas Socorrer Acolher Fazer o que tiver Ao meu alcance Isso Ninguém me tira Nem a mim Nem meus filhos Que foram criados Assim Agora eu vou dizer Uma coisa para vocês Eu vou ser bem realista Eu vou dizer o que ninguém Nunca disse para vocês O animal Na idade desses Que nós acolhemos Aqui nosso dia E nossa noite É em torno deles À noite eles dormem Até bem Mas somos nós Controlando a alimentação Eles entram Na caixinha de areia Cada uma tem a sua Principalmente a pequenininha Ela quer empurrar a areia Com a patinha Para tampar As fezes Ou a urina Ela não consegue Ela enfia a patinha Nas fezes E sai de lá Pisando Então cada vez Que ela vai fazer A necessidade dela Um vai atrás Correndo Ela tem que ser limpa Totalmente higienizada Não estou dizendo lavar Ninguém lavou Deu banho Eu não posso usar A química também Do banho de gato Que a gente compra Nas lojas perto Ela tem que ser limpa Com um paninho Tá Um pouquinho umedecido Porque tem lugar Que prega E seca E outro dia Ela saiu Com a carinha suja Toda suja de cocô Teve que pegar E fazer a limpeza Na carinha dela O outro Quando nós pegamos Ele estava Da mesma forma Hoje Ele já tem condição De ser levado E de tomar um banho Meu filho deu um banho Nele até hoje Mas o banho de paninho Para fazer a limpeza Porque o animal Sai da caixa de areia Ele sobe Nos móveis Ele sobe Na cama Ele vem para o seu colo Ele não sabe O que é aquilo Quem limpa os animais Quando nasce É a mãe A mãe Não estando perto Eles fazem o que Por instinto Eles tem que fazer Mas não tem Então você Querendo ou não Você tem que estar Acompanhando Principalmente doentinho Se estiver Você tem que estar Acompanhando E limpando E fez a necessidade Você tem que tirar Aquilo E trocar areia Isso é o dia Todo Outra coisa Vai comer Termina de fazer A necessidade Vai lá comer A pequenininha Tem mania de enfiar A patinha Dentro da vasilha De alimentação É contaminação Então a gente tem Que estar olhando Tem que estar cuidando É hiper trabalhoso Você tem que ter a paciência Não pode perder o controle Isso acontece Por mais paciente Que você seja Você vai comer Quando você faz Acolhimento O animal Vem da rua Então Você está comendo Às vezes Alguma coisa Eles vêm em cima De você Porque eles querem Que você tem no prato E para você educar Para que eles peguem Só a ração Você sofre Muito Mas se você não educar O dia que ele sair daqui Para uma casa Para uma família E ele começar A fazer isso Nessa família Com gente Que você não sabe Nem que reação Pode ter Ele pode ser agredido E até machucado Então para evitar O futuro No pior A gente tem que Tomar esse cuidado Eu nunca vi vídeo Com esse tipo De publicação Mas eu jurei Que eu ia falar A verdade Do que é Adotar Um animal E essa É a verdade Eu gastei De quarta-feira Para cá O que eu não podia Mas era uma vida Era uma criatura Que não podia morrer Hoje foi pesada Ela tem um quilo E é carinhosa É carinhosa Todo mundo lá ficou encantado É uma gatinha carinhosa E ela sobreviveu Ela sobreviveu Porque ela é valente Então nós estamos Com dois animais Para adoção Para adoção não Para quem quiser Adotar Não vamos ficar Com esses animais Mas não vamos Entregar para qualquer Família E a prefeitura E a prefeitura Organizando Da forma Como eu expus Há poucos minutos Atrás Abrindo um centro De acolhimento Ela vai ter A responsabilidade Dela Em cima Da questão E o cidadão Também Os prefeitos O sistema De saúde É tripartite Nós temos agora Prefeituras Com certas Autonomias E se precisar Da ajuda Do governo Do estado Vai atrás Do governador Mas que seja Organizado Gente Porque eu vou Falar com vocês Uma coisa Eu já viajei demais Morei em vários lugares Eu nunca morei Num município Aqui é Um município Pequeno E que em Tão pouco Tempo Na minha porta Ocorreram Tantos fatos E eu vou falar Mais um Domingo Não Minto Sábado Nós estávamos Aqui na sala Houve uma freada De um carro Um grito Meado Um gato E o carro Acelerou E seguiu Vou falar Para vocês Eu nem saí Na porta Eu nem saí Na porta Porque está Demais Sabe A minha filha pulou Mamãe matou Mais um gato Mamãe matou Mais um gato Eu falei Que Deus Cuide Da alma Desse animal Porque Se matou Não há mais Nada Que se possa Fazer E se eu Se eu for Lá fora E tiver Um gato Em uma condição Terrível Eu não tenho Nem como Transportar Eu não tenho Como fazer Nada Por esse animal Vai ser Um sofrimento E eu estou Com dois Dentro de casa Em acolhimento Eu não tenho Então é assim É muita Coincidência Para pouco Tempo Para mesmas Localidades Agora Eu fui levar Esse animal Lá me relatar Uma coisa Terrível Que cidadão Aqui estava Matando Gato Animal Pet Afacada Enfiava A faca E matava Psicopata E é um Perito Para a sociedade O dia Que cansar De matar Gato Para matar Criança Idoso Porque são Pessoas Vulneráveis São pessoas Que não tem Defesa São menores E portanto São como São os Compatíveis Com os gatinhos São indefesos Totalmente Indefesos E esse Esse tipo De crime Se você não quiser Se envolver Liga Dá os dados Para a polícia Que a polícia Vai abordar O cidadão Vai ver O animal Morto Vai localizar A arma do crime E aí pronto Não precisa Nem de você Se envolver Mas se for Um caso De estar judiando Espancando Fazendo qualquer Coisa Com o animal Aí sim Você tem que Mostrar A sua cara No histórico Da causa E ir adiante Como testemunha Como testemunha Do fato Mas não deixem De relatar A gente Pensa que Essas coisas Não podem Acontecer Evolutivamente Podem O FBI Diz que 80% Dos psicopatas Que foram Apreendidos Pelo FBI Durante as entrevistas Com o psicólogo Forense Eles Relatavam Casos De abusos De torturas E de terem Matado animais Rindo Sem nenhum Sentimento Então é necessário Hoje em dia A sociedade Está muito É como se diz A gente vê De tudo E as coisas Estão sendo vistas De uma maneira Muito comum Muito normal Então essas coisas Elas são evolutivas Eu em alguns municípios Eu já me deparei Com casos De estupro de vaca E o dono Levou para a delegacia Porque queria Indenização Não com a preocupação Do sofrimento Daquela vaca Durante a noite toda Na mão de três piões Que bebiam E faziam rodízio Dela Eu já vi Questão De De vizinha De vir falar Comigo Falar Nossa Nós não Vamos almoçar Não podemos almoçar Direito Falei Por que? Falou Amanhã inteira Uma cachorra gritou E a gente Ouvia risada Aquela Maiada Falando Aí gritou 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 Em um determinado Momento A gente ouviu Um tiro Então eles abusaram Da cachorra O tempo inteiro E por No final Eles vieram E deram um tiro Na cachorra Pode ter sido Por vingança Eu falei Pode ter sido Vingança Pode ter sido Doença Por que que não Denuncia? Porque se a gente Denunciar Eles são tudo Traficantes E são usuários De drogas Se a gente Denunciar A gente tem Filho e filha Em casa Eles vêm E pegam os Filhos da gente Eles vão saber Que fomos nós Que denunciamos Ou pode Recair a culpa Sobre qualquer outra Pessoa É risco de vida Até uma situação Muito difícil A gente pensa Que essas leis Que surgiram Em torno dos animais Não foi à toa Viu gente É que muita coisa Não chega ao conhecimento Público Muita coisa Não é divulgada Não é compartilhada Mas é a segurança Dos animais Hoje em dia É a segurança Das crianças É a segurança Da sociedade É a segurança Dos idosos Isso diz muito Agora não Adotem um animal Sem condições Não adotem Porque depois Esse animal Você vai querer Abandonar Você vai passar Para qualquer pessoa Às vezes a pessoa Vai judiar Pode até Até matar A gente não sabe O que um ser humano É capaz de fazer Até que ponto Ele pode chegar São extremamente Trabalhosos E eles tem que ser Cuidados Amados Tratados Alimentados A vida está corrida A gente já tem Os filhos Já tem o trabalho Do dia a dia Agora é enriquecedor É pedagógico É didático Animal em casa Se você vê A capacidade De paciência Que seus filhos Vão desenvolver É uma paciência Que hoje Parece que não diz nada Mas quando eles Se casarem Tiveram os filhos Dele Vai dizer Muita coisa Você começa A conhecer Seus filhos Nessa capacidade Futura A partir do momento Que você vê A dedicação A maneira Como eles cuidam Dos animais Das questões Em geral Dentro da sua casa Mas os animais Fazem você Ver muito Dos seus filhos Das possibilidades De eles Tanto é Que os animais Estão sendo Agora Usados Até adotados Por instituições Para ajudar Autistas Pessoas que Têm Problemas Crianças Especiais Idosos Em asilos Em creches Os animais Estão sendo Adotados Para diversos Fins Positivos Na sociedade Porque eles São muito Importantes Para a minha vida Para a sua vida De todos nós O prefeito De Trindade Ao governador Do estado de Goiás Eu peço Que por favor Olhem essa questão Com carinho Vamos abrir Aqui nesse município Eu sei que tem Muitos outros municípios Na mesma situação Necessitando De um lugar Que possa Fazer o recolhimento Desse animais Antigamente Eu morava Numa rua Tinha muita criança E tudo Eu era pequena Era 26A Do setor aeroporto Hoje ela é conhecida Como rua Dona Tita No setor aeroporto Em Goiânia E eu cresci nessa rua Eu tinha muitos amiguinhos Tinha animais Tinha tudo Então Quando vinha a carrocinha Os meninos gritavam assim Olha a carrocinha A carrocinha E todo mundo saia correndo Para pegar seu pé E te escondia Até a carrocinha embora Porque diziam que Os animais Que eram pegos Pela carrocinha Viravam bola de sabão Que eles matavam Para fazer bola de sabão E isso vigorou Por muitos anos Essa história aí Então Outra idade Não precisa de uma carrocinha Município nenhum De uma carrocinha A carrocinha Tem que ser um carro De recolhimento Dos animais Abandonados Para ir para o local De recolhimento Esse local De recolhimento Ele tem que ter A parte clínica Laboratorial De exames E a parte Na qual Posso abrigar Os animais Os animais ali A mão e a vista Dos estudantes Dos veterinários Dos laboratoristas Quando uma pessoa Chegar para adotar Vai pegar o animal Em perfeitas condições E vai assinar Um compromisso Em relação a esse animal E ela vai responder Judicialmente Por esse animal É isto Que é importante Nem jogar Tudo para cima Do governo Nem do município E nem do cidadão Mas haver Um tripartite Diferente De três O estado O município E o cidadão Em prol Desses animais Porque O número de animais Está Crescendo A cada dia E cresce O número De animais Nascidos E cresce O número De animais Mortos Vamos ver isso E vamos repensar Vamos tentar ajudar Nesse sentido Não é uma crítica Negativa É uma crítica Construtiva De boa fé É uma ideia É uma sugestão Que este município Está assim Necessitando O gente É lá na faculdade Goiáses Que nós Fomos atendidos Fomos atendidos Pela veterinaria Estadística Nossos agradecimentos Pelo atendimento E eu sinto muito Pelos exames Porque realmente É uma situação difícil Se nós realmente Tivéssemos recursos Com certeza A gente teria levado A gatinha Na sexta-feira Para o médico Talvez até antes Já para fazer Todos os procedimentos Delongou o tempo Por causa Da falta de recursos E é o que acontece Com a maioria Dos cidadãos Brasileiros Não só nesse município Mas em qualquer outro Nossos agradecimentos Porque houve o atendimento Eu sei que fizeram o possível Mas sem um lugar De acolhimento E recolhimento Desses animais Vai ficar difícil Contornar Essa situação Que a gente está vendo Um beijo no coração Que Deus abençoe Todo mundo Na Lídia Araújo Leite Para todo o Brasil